Correndo aí, volta a fim do mundo, e fora Olha, uma junta, você me olha Por final, por verão, turista E se você é uma parte viva A lua, vai! A lua, e a parte sempre é um rádio Se você gosta, você é um rádio Se você gosta, você é um rádio Se você gosta, você é um rádio E se você é um rádio, você é um rádio Se você gosta, você é um rádio É um rádio, você é um rádio No mesmo tempo da garça A garça é doce comigo, me dançada Se você, eu tenho a palma, é só beijar Ode, outro, meu filho na garça A garça é doce comigo, ao mesmo tempo da garça Ela me dá doceada Se você gosta, eu gosto, eu gosto Posso, eu gosto Vai, pode ir lá Luta daqui Agora A questão está legal Amanhã reclamo com o forró Sai que passou, ele viu Forró e chegou lá Esse velho Ele se olha O nosso plano se olha O filme a comida doente O seu cinema particular A lua Ele se olha Pabou Ele se olha Vai, assim ó Eu não sou ciência quem quiser Tem que é comigo é só beijar o prescão É que o meu rosto Começa então com muita graça A nossa doce do reino Não queremos parar Onde a gente tem que se rupir A sua bello doente Na luta doente A dança não se torne, me dança Bota assim, me dança Me dança, me dança Bota outra versão, vai Bota um, bota um, bota um, bota um Bota um, bota um, bota um Bota um, bota um, bota um, bota um, bota um Bota um, bota um, bota um, bota um, bota um Bota um, 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 bota um Para mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Perguntando o meu romer Valeu rápido e já lá no fim E o parede não ligado até no dia amanhecer Vambora que eu tô com o paraíso E a dor ficou nele, cuide Porque eu disse o que eu não vou perdoar ninguém Ao ver do que fez Que eu não sei o que é Chega o trabalho, sai o que vai Eu disse, bora de voar É caminho hoje não, Conceição Ou não, não é Eu disse, bora de voar Eu disse, bora de voar Bora de voar Eu disse, 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 bora de voar Eu disse,eni, o W emitted